Olá, muito boa tarde pra você. Como é que tá essa segunda-feira de chuva por aí, hein? Tudo bem? Que bom te receber a sua companhia aqui comigo. São cinco e meia agora. Jornal TV Tech, só começando com muita notícia no ar pra você que é de Jundiaí pela TV, nos canais 60.2 da TV Câmara e 24 da NET. E pra você que não é de Jundiaí ou tá fora, tá viajando, o jornal também tá sendo transmitido nesse momento pela Rádio Tech, nossa web rádio disponível pela internet e pelo Facebook. Então, pra gente começar, vamos ver quais são os destaques de hoje? Vamos ver. Chuva volumosa provoca quedas de árvores em Jundiaí. Saiba o que fazer se vira alguma caída por aí. O encanto das crianças e, claro, também dos adultos ao verem um show de Natal. Quem tá trabalhando nesse feriadão, será que tá animado mesmo? Mas tem os que não estão trabalhando nem viajando, e sim curtindo um dia em família. Partiu bicicleta? Esses e outros destaques agora no Jornal TV Tech. A chuva veio com força ontem à noite, continuou caindo hoje o dia todo, né? E com isso teve queda de árvore no bairro do Jardim Pacaembu. Essa aí da foto que vai aparecer pra você, tá lá na nossa página do Facebook, foi precisamente entre a Avenida Alexander Fleming com a Armênio Ladeira, uma árvore grande, como você pode ver aí na foto, que caiu, ficou completamente atravessada na rua, atingindo inclusive os fios elétricos ali, quase pegando a estrutura das casas ali do entorno. Lembrando que quedas de árvores são de competência de vários órgãos diferentes, dependendo da situação. Quando há risco de atingir pessoas, casas, veículos ou a queda gera transtornos ao trânsito, quem atende é o Corpo de Bombeiros, você pode ligar para o 193. Agora, em outras situações, podem atuar também as equipes da Defesa Civil e ainda da Prefeitura de Jundiaí. Fique atento aí pelas ruas e se você for morador de algum local que tenha ocorrido um incidente desse tipo, lembre-se, detalhe importante, jamais tentar fazer esse trabalho sozinho ou cortar árvores sem autorização, ok? O Papai Noel já chegou em Jundiaí? Tem uns dias já, tá circulando por aí, mas o Natal é mais que Papai Noel, não é? Nesse fim de semana teve uma apresentação muito legal e o pessoal ficou vidrado, hein? Pedro Fávaro Júnior foi conferir e conta pra gente, vamos ver. Natal, ah, o Natal, tão longe, falta mais de um mês até que ele chegue e tão perto. Ali no Maxi Shopping, crianças e adultos puderam ver um show de Natal que fala desse mistério, dessa magia da religiosidade, da fraternidade e do tempo que corre e não para. A expectativa das crianças estava na cara, cara de ansiedade mesmo, mas do que tratava o show? O nosso intuito é trazer a emoção, a magia do Natal em forma de canção, de espetáculo e a gente percebe a emoção nos olhos tanto dos adultos como das crianças. A reportagem ouviu também o diretor do espetáculo. São dez bailarinos fazendo uma coreografia, vamos supor, bem Broadway, então foi uma concepção junto à americana e com um jeitinho brasileiro, vamos por aí. Os pais e mães estavam bem satisfeitos e tão concentrados que praticamente todos responderam do mesmo jeito sobre o que sentiam. Ah, é muito legal, né? Trazer as crianças pra ver, a netinha, tá? É bem gostoso. É uma emoção diferente, é bem legal. Cara, legal demais, hein? Muito bom. Ah, um pouco de peso aqui, mas muito legal. Muito legal, é uma atração diferente no shopping. Muito bom, acho que é ela que está gostando mais ainda, primeira vez que ela assiste. Ai, tá tudo lindo aqui. Maravilhoso, muito bom, né? É muito legal, uma coisa diferenciada assim pras crianças e até pros pais também se divertirem um pouquinho, né? Relembrar quando era criança. O que você está sentindo? Ah, é muito legal, muita emoção. Já para as crianças, pedi que explicasse em uma palavra a emoção que senti. Qual emoção você acha que você está sentindo? Felicidade. Feliz. Eu estou me sentindo... Hã? Estou me sentindo feliz. É, uma coisa boa e legal. Mas qual emoção você está sentindo? Uma emoção de felicidade. E se você quiser conferir com a sua criançada, seus filhos, filhas ou netos e netas, você tem ainda uma chance. O show de Natal do Maxi será exibido mais uma vez no dia 23 de novembro, às 19h, na Praça das Nações, lá dentro do estabelecimento. Não perca o seu tempo. Agora é a hora, nossa história não se rir. Que lindo, né? A assessoria do ministro confirmado para o Ministério da Economia, Paulo Guedes, divulgou uma nota hoje informando que quem deve assumir o comando da Petrobras, por indicação dele mesmo, é o economista Roberto Castelo Branco. Ele já ocupou cargos de direção no Banco Central e na Mineradora Vale. Fez parte do Conselho de Administração da Petrobras e hoje é diretor do Centro de Estudos em Crescimento e Desenvolvimento Econômico da Fundação Getúlio Vargas. E nessa semana, o presidente eleito, Jair Bolsonaro, tenta fechar mais nomes de ministros. Ele tem também uma reunião marcada na quarta-feira com governadores do Nordeste, uma área que, segundo o general Augusto Heleno Ribeiro Pereira, futuro ministro do Gabinete de Segurança Institucional, é estudada para ser uma vitrine da próxima gestão por meio da retomada de obras que estão paralisadas. Quem aí teve que falar não para os parentes e amigos que foram viajar nesse feriadão porque precisa trabalhar? Eita, que dureza, hein? Para você que está nessa situação, não se sentir tão sozinho, o Rafael Amaral achou essas almas sofridas aí por Jundiaí e perguntou para elas qual a sensação de ficar de fora da diversão em nome do trabalho. Vamos ver. Qual que é o segredo para sair de manhã de casa e trabalhar num feriadão como esse? Agradecendo a Deus, né? Por quê? Porque ele faz coisas maravilhosas na nossa vida. Como ter um emprego, por exemplo? Com certeza. Sexta-feira, aquela emendona de feriado, um monte de gente viajando e você está aqui, ó, firme e forte de pé. É, está sendo boa. Eu queria estar em casa, mas está sendo boa. Mas quando você pensa no que você vai ganhar, não vale a pena estar aqui? É, vale muito a pena. Por isso que eu estou aqui, né? Pelo dinheiro. Porque senão eu estaria na minha casa dormindo. Você fica desanimada e vê todo mundo na praia, você aqui? Como que é? Às vezes sim, às vezes não, né? A gente depende da comissão para sobreviver hoje em dia. Qual que é a fórmula aí para juntar vontade, para vender bastante em um feriado como esse? Ah, é a garra, a força e todo mundo querendo ganhar dinheiro no fim do ano, né? Feriadão, não dá aquela canseira vir trabalhar? Ah, dá, viu? Qual que é a fórmula aí, o segredo para sair da cama feliz e vir aqui vender bastante? Dormir de cabeça tranquila com as contas pagas, né? Segunda-feira, todo esse feriado, né? Você vê os amigos ali, você abre o Facebook, vê os amigos na praia, curtindo. Dá um pouco de invejinha? Como que é? Dá um pouco de invejinha. Ontem eu estava todo indo para a praia e eu fiquei, nossa, como eu queria estar indo junto, mas a mãe tem que trabalhar e não tem como. E tem que ficar em casa, passando calor. Com certeza, ainda mais nesse calor, né? Quem não fica? Dá, dá uma invejinha assim. Mas eu acabei de voltar de férias, então está tudo bem, está tudo tranquilo. Ah, dá. Dá um pouquinho. E você não fica desanimado de vir trabalhar nessa época? Nem um pouco. É onde a gente tem mais força para vir trabalhar. Porque a gente vende, todo mundo quer vender, todo mundo quer ganhar dinheiro. E em um feriado como esse, que emenda de feriado, eu estou vendo que o centro já está movimentado logo cedo. As vendas são boas? São muito boas. Principalmente depois, o dia após o feriado é muito bom de vendas para a gente. Normalmente sim, porque não é todo mundo que emendou, né? Então muita gente que não vai viajar vem para o centro. E tem muita gente que não está trabalhando que vem gastar. Que vem gastar. O movimento costuma ser bom. E pelo que você viu, não tem jeito, né? O pessoal está realmente trabalhando, teve de vir trabalhar. E é isso, gente. Faz parte. A gente da TVTEC está aqui, ó, trabalhando também nesse plantão para trazer as informações para você. E todo mundo trabalhou, inclusive, ó, até o Papai Noel. Pois é, não estamos aqui também ao vivo trabalhando para você ficar bem informado? E Papai Noel também, a partir de agora, vai trabalhar cada vez mais, né? Porque haja pedido aí ao redor do mundo inteiro. Vamos para as ruas? Tem imagens ao vivo do trânsito de um dia aí que não sei como é que vai estar, porque é véspera de feriado, tem muita gente fora da cidade, né? Mas, ó, a pista está molhada e estamos vendo imagens agora às 17 horas e 39 minutos, Avenida 9 de Julho, com a Avenida Prefeito Luiz Latorre. Essa é uma região que sempre tem bastante movimentação, né? Porque muitas pessoas que pegam acesso lá na rodovia Anhanguera, pegam a 9 de Julho. Então, aí tem muita gente saindo do trabalho também, voltando de viagem. Aí é um misto, né, de movimento nesse finzinho de tarde. Mas, como tem pista molhada, é aquela dica que a gente sempre dá para você, né? Nessas imagens que a gente observa da Guarda Municipal de Jindiaí, pelas câmeras de monitoramento. Os carros têm que redobrar a tensão, acender o farol e chegar em casa em segurança, que amanhã ainda tem mais coisa para fazer, né? Tem um feriadão e uma semana mais curtinha aí. Depois do intervalo, recebo aqui no estúdio um convidado especial para um bate-papo ao vivo. O assunto é uma coisa muito legal, que em breve vai acontecer lá no Mercadão da Vila Arens. Estamos de volta com o Jornal TV Tech ao vivo em Jundiaí pelos canais 60.2 da TV Câmara e 24 da NET e para toda a região e outras cidades do Brasil, pela internet, na Rádio Tech e no nosso Facebook. O nosso site é tvtechjundiaí.com.br e o nosso perfil nas redes sociais é tvtechjundiaí. Não se esqueçam, procura a gente lá para ficar bem informado. Agora é hora de falar de uma figura muito tradicional na nossa cidade, o Mercadão da Vila Arens, que completa 61 anos de um jeito bem jovem, com grafite. É isso mesmo, Jair? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo. Que bom receber você aqui para falar do Mercadão da Vila Arens, que muita gente frequenta, mas não só para comer, agora de outra maneira. Que história é essa? Como assim grafite? Então, foi que precisava fazer uma reforma nos muros, na lateral do muro da carga e descarga do Mercadão. E aí eu tive a ideia de fazer uma coisa diferente. E eu falei assim, por que não deixar uma coisa mais alegre e deixar para visitação aqui para a população do Jundiaí. Então, eu tive a ideia de fazer um grafitar e um concurso para isso. Olha que legal. Nós dividimos o espaço que nós temos lá, são 10 baias, que vão ser, vai dar para fazer 10 grafitos de 4,80 por 2 metros de altura. Isso totaliza aí uns 50 metros. Mais ou menos, que vai ser de muro, que vai ser grafitado. Só que está aberto ao público em geral, então pode ser 20, 30 grafiteiros que queiram participar. Desses, vão ser escolhidos 10 por uma comissão, que são daqui de Jundiaí, são artistas plásticos, que vão definir quais são os melhores. E o tema é 61 anos de idade de Jundiaí, do Mercadão de Jundiaí. Então, aí essa foi a ideia de fazer. Desses 10 que vão ficar lá, vão ficar com o grafite lá, vai ficar permanente. Nós vamos abrir uma galeria ao ar livre, para visitação do público, das escolas, quem quiser participar lá, vai poder, vai estar aberto para todo mundo ver aquilo lá. É livre, né? E desses 10, 3 vão ser premiados, com os 3 primeiros. O primeiro vai ser uma viagem para Paraty, com tudo pago, com café da manhã, jantar, passeio de escuna, no final de semana, sexta, sábado e domingo. O segundo são R$ 500,00 em compras, vale-compra no Mercadão. E o terceiro, R$ 300,00 em vale-compra. Todo o material deles, nós vamos dar para todos, então eles não vão ter custo nenhum. Então, é inteiramente grátis, eles não vão pagar nada. É para divulgar mesmo o grafite aqui. E contando a história do Mercadão. É isso que é a nossa ideia lá dentro. Então, o critério seria um pouco de criatividade também do artista, de resumir em um grafite a história do Mercadão. É, ele pode contar a história do Mercadão. Vários, são 10, então cada um pode escolher um tema e, pô, tem a Ponte Torta, tem o pessoal que está lá dentro, tem loja lá dentro que tem 61 anos e está lá. Desde que abriu o Mercadão. Estão lá, tem várias, né? São várias lojas que tem lá que estão aí. Então, a pessoa pode escolher o que ele quiser. E a criatividade deles é incrível, né? Esses grafiteiros são muito lindos, eu adoro ver o trabalho deles. Nem saio, né? Vai e faz. Sim. Então, quer dizer, eles são muito criativos. E aí eu falei assim, por que deixar aquele muro lá frio, feio? Vamos aproveitar aquele espaço. E eu convidaria até os outros supermercados que tenham espaço para fazer a mesma coisa. Para deixar bonito, né? Com certeza. Olha, para quem está chegando agora, Mercadão da Vilara está completando 61 anos de idade. E a gente pensa em 61 anos de idade, uma coisa ultrapassada, né? Só que não, né? Mercadão da Vilara agora vai abrir espaço para artistas da cidade que quiserem ver os seus grafites ali, naquela parte que seria da área de carga e descarga do Mercadão. Só que com os seus desenhos, quem pode participar? Precisa ter anos de experiência, só com a criatividade. Não, qualquer um pode participar. Como eu falei antes, é livre, qualquer um pode chegar lá, fazer a inscrição. A inscrição vai até amanhã, por isso que quem quiser tem que correr até amanhã. Isso é importante, hein? Ele tem que levar um desenho, um esboço do que ele pretende fazer, porque vão ser escolhidos só 10, né? Junto com esse desenho, ele vai pôr a quantidade de tinta que tem, que ele vai precisar, quantas latas vão precisar, e vai colocar atrás do desenho dele. Entregando até amanhã para a gente isso daí. Aí que vai, e mais nada, ele não precisa, não tem mais nada, quer dizer, ele é simples. Ah, desculpa, ele tem que levar três trabalhos também, anteriores. Já tem uma referência, né? Isso, para mostrar que ele já tem um pouquinho de experiência nisso, não é fazer qualquer trabalho lá dentro. Jair, o Jundiaí é uma cidade que está prestes a completar 363 anos de história, né? E a gente tem muitos pontos que são tradicionais na cidade. Aliás, o Jundiaense é um ser muito orgulhoso de sua terra, né? E a Vilárens também é uma região muito tradicional. Quando a gente pensa num local que passa despercebido muitas vezes pela população, de repente vai ter uma cor. Qual que é a importância disso, inclusive, para a economia, para o turismo? Isso tem um peso grande em Jundiaí, né? É, essa também é uma das intenções nossas, trazer mais público para lá, né? Porque se deixar a coisa fria, porque o mercado, ele é lindo e é muito tradicional. E a diferença que ele tem dos outros supermercados aqui em Jundiaí é o atendimento. O público que vai lá, ele é atendido pessoal, fala pelo nome, chama ele pelo nome. Então, é muito, tem uma relação de amizade muito grande. Então, só que esse pessoal, como é que eu... Faltam, faltam as novas pessoas irem lá. E para isso que eu estou chamando agora esse pessoal novo. E deixar aquele lugar lindo, né? E valorizar a cultura local, né? Com certeza. Já tem ali a Ponte Tóquica, que é tão bonito, aquela pracinha fica bonita. Nós vamos tentando fazer alguma coisa mais legal ainda para a região. Deixar mais legal lá. E para esses 61 anos, tem outras ações previstas para o Mercadão? Como é que está a previsão aí? Sim. Todo ano a gente faz uma festa e pede para os fornecedores nossos a ajudar e trazer. Então, vai ter no dia, do dia 1º, o Mercadão faz aniversário no dia 30 de novembro. É uma sexta-feira. Então, nós vamos comemorar no sábado, no dia 1º. Vai ser a entrega, a premiação, porque o pessoal vai estar livre para eles fazerem o grafite do dia 26 até o dia 30. E aí, no dia 1º, vai ser julgado e se entrega os prêmios. Junto com isso, vão ter várias atividades lá dentro. Tem todas as lojas lá dentro, oferecem produtos para degustação e traz coisas para as crianças. E vai ter várias atividades lá dentro. É o dia inteiro de festa. Que legal. Quer dizer, trazer a população para perto para ocupar os nossos locais da cidade. Normalmente, a gente faz também, a gente traz uma ação social, que a gente pede fazer alguém que vai junto lá. Antigamente, tinha uma empresa aqui da região, que ia lá e ajudava a gente, que fazia, media diabetes, pressão. Esse ano, nós estamos tentando achar com outra pessoa, para fazer a mesma coisa também. Que legal. Um pouquinho mais social, né? E outros locais que não se inspiram nessa sua ação, que partiu de você, né, Jairo? É, foi graça de mim, mas se não fosse a diretoria também, não faria nada. Não seria possível, né? E os lojistas, claro. E dos artistas que vão estar lá pintando, né? Com certeza. Estamos ansiosos. O principal são eles, né? Estamos ansiosos para ver como é que ficou. Com certeza. Qual que seria a sua mensagem final de aniversário ao Mercadão Vilar, hein, Jairo? A mensagem que eu falo é que o pessoal corra primeiro, né, que tem até amanhã só para fazer esse negócio. E quem quiser visitar o Mercadão vai estar inteirinho à disposição. E agora com cara nova. Que legal. Obrigada pela entrevista. A gente espera aí ver bons artistas se engajando aí e daqui a um mês ver tudo aquilo coloridão para a gente fazer outra uma reportagem. Beleza. Conviro vocês para ir lá. Estou te esperando também aqui, viu? Obrigada, viu, Jairo? E, ó, não se esqueça que aqui na TVTEC também a garagem também virou um grande grafite, viu? A gente tem o beco do Michael Jackson, né, que é nosso grande centro de eventos aqui, onde nós recebemos o Cine Kids Bob Zoom, as formaturas dos cursos em parceria com o Centro Paula Souza e outros eventos também na Prefeitura de Jundiaí. E ele é muito adorado por todos pelo grafite que foi feito por artistas locais também e misturam várias referências, várias cores. Um dos cantinhos preferidos é o do Michael Jackson, enorme na nossa parede aqui na TVTEC, onde muita gente para para tirar foto. E é aberto, viu? Só chegar aqui, tirar sua foto também, postar nas redes sociais, mas põe a hashtag, né, beco do Michael, para a gente te localizar. Nós vamos para um rápido intervalo e logo a seguir vamos saber como é que fica o tempo para amanhã, se essa chuva veio para ficar mesmo, se vai dar uma trégua. Muita coisa legal para você se programar para esse feriadão. Até já, já. Tem quem não esteja trabalhando e nem viajando nesse feriadão. Parque da cidade é opção de passeio em família. O Jornal TVTEC volta já, já. Jornal TVTEC de volta ao vivo amanhã, Dia da Consciência Negra, uma data que é comemorada em todo o território nacional. Aqui em Jundiaí vai ter uma programação muito bacana lá no Complexo Fepasa, da 1 da tarde, às 10 horas da noite. Tem shows musicais, DJs, oficinas, exposições temáticas, artesanato e praça de alimentação também. E tem participação especial do DJ Easy Nylon e da banda Big Chico Blues Band. Entrada gratuita, entra lá no nosso site cultura.jundiaí.sp.gov.br para saber mais informações. A previsão do tempo para o feriado de Proclamação da República na semana passada e até sábado acertou parcialmente as probabilidades de chuva. Tivemos dias de céu aberto, de calor aqui em Jundiaí também, várias cidades do litoral paulistano contrariando a previsão. Agora, sobre hoje, não teve muita conversa não. A previsão era de chuva e a chuva veio com força. Vamos ver como é que fica amanhã? A semana começa com a formação de uma frente fria na costa de São Paulo no último domingo. Por isso, os grandes volumes acumulados de chuva ao longo desta segunda-feira. Com o clima mais úmido e os ventos vindos do oceano, as temperaturas caem bastante. Nesta terça-feira, Jundiaí tem alguns poucos períodos de sol entre nuvens, mas há predomínio de céu encoberto e chuva a qualquer hora do dia. Fica ameno. Os jundiaenses têm máxima de 24 graus. Campinas também fica com o tempo fechado nesta terça, com sol entre muita nebulosidade e probabilidade de chuva o dia todo. A máxima esperada é de 25 graus. Na capital paulista, há aberturas de sol previstas para o período da tarde e garoa fina de manhã e à noite, mas faz frio. A máxima não passa dos 21 graus. É, vai fazer frio mesmo na capital, hein? Agora, faça chuva ou faça sol, o jundiaense ama o parque da cidade, ocupar os nossos parques também, porque lá também tem locais cobertos e se parar de chover, tem pistas de corrida, tem aluguel de bicicleta, tem parquinho para as crianças. Rafael Amaral, então, quer dizer que essa é uma boa pedida para quem ficou aqui em Jundiaí no feriado amanhã? Vamos ver. Para quem não pegou a estrada no feriadão prolongado, boas opções para passear com a família não faltam em Jundiaí. Uma delas é o parque da cidade, destino de muita gente. É um parque muito bom, é um parque, a gente tem aqui uma proteção, está protegido aqui, está sossegado, tranquilo, pode deixar os filhos à vontade, sem problema nenhum. Enquanto isso, a gente fica só descansando, né? Enquanto a criançada brinca. E quem disse que essas pessoas não pegam a estrada? O Roberto, por exemplo, veio com a esposa, os dois filhos e uma sobrinha de Franco da Rocha. Segundo ele, a viagem vale a pena. Pelo menos uma vez por mês a gente vem. Sempre quando tem uma folguinha, um feriado ainda, a criançada já fala, pai, vamos para o parque, para o parque, para o parque. Como hoje a gente vai vir com a galerinha maior, então a gente preferiu vir cedo, pegar um quiosquinho. Fica a dica aí para quem quiser vir cedo, pegar um quiosque para ficar mais à vontade, fazer um piquenique, um lanche com a criançada. E olha aí o Robert com a esposa, a Thalita, e a filha, a Melissa. Também são de fora da cidade, lá de Cajamar, aproveitando um dia de diversão no parque da cidade. Feriado assim é ruim viajar, né? Porque a estrada é muito lotada, assim, é muita aglomeração. E eu não gosto mais de lugar sossegado, igual aqui, assim, né? Aí a gente veio hoje mesmo, assim, por causa disso mesmo, que ia estar bem sossegado, assim, né? Aí foi a opção. O parque da cidade tem espaço para lazer e práticas esportivas, como caminhada, corrida, ciclismo, além de academia ao ar livre. Você vem para cá, você relaxa, você vê a natureza, os animais, né? Então fica muito gostoso. E durante os dias do feriado prolongado, até a terça-feira, o parque funciona normalmente, das 6h30 da manhã às 20h, com entrada permitida até às 19h. O aluguel de bicicleta também funciona normalmente até a terça, das 9h às 17h45, com o último passeio até às 18h45. Anota o endereço aí, ó. Na rodovia João Cerezer, KM66, bairro do Pinheirinho. A entrada e o estacionamento são gratuitos. Uma coisa muito legal que muita gente nem sabe é que todo o valor arrecadado do aluguel das bicicletas no parque da cidade vai todo para o PEAMA para ajudar nos projetos sociais que são feitos lá dentro. Isso é muito bacana. Ó, nessa terça-feira, por conta do feriado, o horário de funcionamento de vários serviços públicos aqui de Jundiaí será alterado. As UBS, ambulatórios e CAPS ficam fechados, exceto o CAPS AD, que fica aberto 24h apenas para os acolhidos. Os PAs também têm cronograma normal. As exceções são a Ponte São João, Retiro e Vila Hortolândia, que funcionam das 7h da manhã às 6h da tarde. Os ônibus funcionam com horário de feriado. E como não há expediente no Paço Municipal, a linha 577, que faz o itinerário com o terminal Hortolândia, circula com tabela especial. E você que está voltando de Jundiaí, seja de qual local for, muito cuidado nas rodovias. Viu a previsão da CCR Autobahn, que administra o sistema Anhanguera-Bandeirantes, prevê movimento intenso já a partir do meio-dia amanhã. As regiões de serra, principalmente nas entradas dela, devem ficar travadas, fluindo um pouco melhor depois da saída delas, como a Dutra, por exemplo. Mas a maior parte do país, até às 11h da noite, pelo menos, o fluxo deve ser carregado. Então, ó, dica aqui da TVTEC. Abasteça seu carro com calma, se alimente, vai ao banheiro antes, bota uma música para tocar e pé na estrada com paciência. Depois conta para a gente como é que foi o seu trajeto. O Jornal TVTEC fica por aqui. Você acompanha outras reportagens, conteúdos variados no nosso canal do YouTube e no nosso perfil do Facebook. Ambos, não se esqueça, hein? Nome, TVTEC Jundiaí. E amanhã tem mais jornal. Estou te esperando a partir das 5h30, hein? Manda o seu comentário que eu respondo lá. Um ótimo início de noite. Juízo se cuida. Tchau. Tchau.